O Apocão não gosta de softear e evento terece. Tá iluminando muito mal aí. Olha aí, plot twist. Eu não sou profissional de luz, só pediram pra eu ajudar aqui, cara, e eu vim ajudar aqui. Me desculpa aí, produção, me desculpa aí, espectadores. Você pediu, né? Eu vim segurar a luz pra vocês aí. Tá aí, humilde aí. Eu gostaria de, antes da gente começar essa resenha, porque você só tinha pedido pra eu ajudar a segurar a luz, quando vocês querem falar alguma coisa, eu gostaria de parabenizar, Gal, você venceu na vida. Que isso? Parabéns, porque a gente tava ali na sala de espera dos jogadores, banheiro misto, né, todo mundo junto ali pra dar aquela barrigada, e tem uma sala gaulês que tem um banheiro exclusivo. Então, parabéns, Gal, você venceu na vida, tem um banheiro exclusivo aqui na arena. Obrigado, viu, velho. O Gal não tá aqui. O Gal não tá aqui. Esse aqui é pra nós dois, isso aqui, aquela estrutura. Tem que parabenizar a gente, pô. Eu posso usar esse banheiro também. Pô, eu passei. Tá tranquilo, fica tranquilo. É que eu sabia que houve um incidente lá na... Tanto nos dois RMRs que teve na Suécia, o BT usou um banheiro, e o banheiro ficava muito perto ali da Azunamita. Deu ruim, eu tô falando sério, você lembra? Eu não lembro disso aí, não. Eu ouvi o bloco. Eu ouvi o bloco. Eu ouvi o bloco. Chegou, chegou. Que era de frente pro corredor, e o BT utilizou. Nossa, acabou com tudo. Deu ruim. No RMR da Blast, também acabou com tudo. A partir de agora fizeram um banheiro exclusivo pro BT, não por razões, né? Por razões óbvias. Banheiro da tribo, então. Banheiro da tribo, não por luxo, mas sim por solicitação dos jogadores. O próprio evento falou, não dá, dá um banheiro pra ele. E aí aconteceu isso aí. Vou aproveitar, porque eu preciso também. Não, pode usar lá, pode usar. Eu não tô gostando dessa tua versão comediante não, cara. Você não tá dando uma folga, cara. Na Suécia e no RMR, então no México. Brincadeira, isso é mentira, viu? Antes que vocês falem aí, no México tinha meu quarto ali próximo. Aqui se pá vai precisar. Porque é longe do hotel, aí vai precisar. Mas na Suécia é true, eu aumentei. Toda mentira tem seu fundo de verdade. Ah, agora que eu lembro. Lembra? A da Suécia é true. A da Suécia é true. A da Suécia é true, né? Tinha acabado de sair. Não, o que aconteceu? Vou contar essa história. Vou contar essa história. Obrigado, Lilinha. Tava até pá contigo, você tava inventando do nada. Eu falei, tá inventando muito, pô. Tá tirando do nada. Tava, velho. Tava ruim. E aí, tava acabando o jogo. Eu falei, Lilinha, faz a saída do jogo aí, que eu tô mal. Na hora que eu saí, foi aquela hora que saiu. Acabou dois jogos. Veio aquela galera pra frente do banheiro. Eu tinha acabado de sair, velho. Eu saí já abalado assim, ó. Já saí de fininho, porque a galera já entra e fala, pô, já olha pra trás pra ver quem saiu, né? Foi alguém da IG que entrou, lembra? Foi, foi alguém da IG. E agora, desculpa dessa pergunta aí, porque meus amigos vão muito na academia, né? Eles pediram pra eu perguntar pra você, ABCDE ou só ABC? Três diferentes, de três treinos diferentes ou quatro? Na academia, você faz quatro sessões, um treino segunda, um terça, um quarto. É, 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 na academia, é, na academia, peraí. Nós não vamos treinar todo mundo no mesmo momento. A gente vê um tempo aí pra gente treinar. Todo mundo pode, né? Mas os cara não quer, né? Os cara só vai na academia e senta mesmo no chão ali por uma hora lá, fica lá sentado. É, mas a gente fica ali todo mundo junto. Mas meus amigos são, você é natural ou fake natural? Eu não sou fake, eu sou natural, eu sou natural. É, se todo mundo quiser me testar, pode testar aí. Tá aí. Que beleza, velho, que beleza, velho. Tá aí, que beleza. Play Messi. Play Messi. Play Messi. Play Messi. Sobe, Miguel! Sobe! Sigo você mais de 2018, mano. Tamo junto. Caralho! Tudo, hein? Mano, pergunta do que que ele trabalha aí? Ele é da Europa? Ele é da Europa? Ele é da Europa? Ele é da Europa? Ele trabalha com o que aqui? Eu sou gerente de TI. Gerente de TI? Tá aí. Todo mundo da TI vem pra cá e faz a vida, né? Ah, TI aqui ganha grande. É mesmo? Mas tu é daqui mesmo, da Bélgica? Não, não. Eu trabalho na Bélgica. Eu sou um Bertrand. Eu trabalho na Barcelona, pô. Ué, calma. Batei no mercado. Batei no mercado. Seixo do chat, velho. Olha lá. Tu tá no Open Bar lá, não? Tô outro no Open Bar. Tô falando pra tu, é tudo liberado lá. Tem cerveja. Esse aí não chega no jogo da Fúria, não, velho. Não, mas beleza. O jogo deles não começou. O problema é o jogo da... Então, mas é atrasando. Que parou. E aí? Tá ao vivo? Dois jogos atrasaram. O que tá acontecendo? Fala que é gravação que vai passar amanhã. Acabou de entrar, vai colocar o... Mas tem dois jogos que vão começar antes, né? Não, mas isso é gravação. Vai passar amanhã. O que você tá falando de agora? Pergunta se ele pode fazer uma versão se eles ganharem e uma versão se eles perderem. Você pode gravar? Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Vamos gravar como se vocês estivessem 2-0. Não, não, não. Aí vai zicar. É como se você estivesse ganho. Só uma perdendo. Grava os dois, pô. Não vai zicar. Porque você precisa dormir. Fala que você quer dormir. Os dois que eu vou sair... Não vou até tarde hoje, duas da manhã. Entra e vai pra esquerda. Então, ó... Faz um triste e um feliz, só. Um triste e um feliz. É. Fala, Gal. Tamo aqui ao vivo com o Nak. Não foi a estreia que vocês queriam, né? É. Foi difícil, né? A gente já imaginava jogos difíceis aí. Mas ainda tem campeonato pela frente. Resetar a cabeça agora e bora pro próximo. Aí, valeu, mano. É isso, né? Tem os próximos jogos e... Agora... Vai daí, então. Cortou. Agora faz uma... Mas é pra quando? Você não tá entendendo. É que eu vou dormir, só que vai fingir que tá ao vivo, tá ligado? Depois do jogo. Hoje eu vou dormir. Tipo o quê? Se você tá gravando... No final do jogo, você já tá preparando? É. No final do jogo de hoje. É. Ah, entendi. Entendeu? Fala, galera. A MIBR aí ganhou. Tá feliz, né, Nike? Tá feliz, né, Funda? Não, não, não. Fala que é muito troll, pô. Não, é de outra coisa. Calma, cara. Corta, corta. De novo, de novo. Ah, Funda. Fala, Gal. Funda tá feliz aqui. Tá feliz, né? Tô feliz, tô feliz. Bora. 2-0 no primeiro dia. Começamos, velho. Com duas vitórias importantes aí. E... Vambora, pô. Isso aí faz descontar tudo que ele faz com você na GC, viu, Lirinha? Tá aí. Humilde, velho, humilde. Foi? Foi isso, valeu. Um abraço aí pro NAC. Foi aí. Valeu. O NAC é grande. O NAC fez o vídeo do MIBR perdendo mais focado que o MIBR perdendo, né? Sim, porque quando perde tem que tá sério, não é isso? Tino o quê? Não, é original, é de Brasil. Original, é de Brasileiro. Sim, Brasil. E Guaini? Guaini? Brasil. Te amo. Oh, te amo, te amo, te amo. Te amo, né? Alejandro de Colômbia. Alejandro de Colômbia. Exato. E você de onde? De Brasil. São Paulo. São Paulo Sul. São, São. São. Curitiba. Curitiba. Conocem? Claro que sim. Claro que sim, mano. De onde são? De que canal? Brasilenia. 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 Eu sou da Colômbia. Eu sou da Colômbia. Um colombiano de México. Estamos fazendo aqui, a Copa do Mundo será em México, Estados Unidos e Canadá. Estamos fazendo a cobertura, gravando vídeos, pequenos clipes para a seleção. Falei algo sobre o futebol brasileiro. Quando eu falar já falei algo sobre o futebol brasileiro. Um pequeno, 10 segundos, ok? Vamos lá. Vamos lá. Estamos aqui no México com nosso amigo de Colômbia, Alejandro Gomes. Alejandro. Alejandro Gomes. Muito gostoso. Alejandro Gomes. Alejandro Gomes. Olha o carro aí. Olha o carro. Olha o carro. Quando eu falar, tem que falar algo sobre o futebol. Conhece o futebol? Futebol. Futebol? Seleção brasileira? Seleção brasileira. Neymar, Neymar. Fale algo sobre o futebol, a Copa do Mundo que vem aí, ok? É verdade. Estamos aqui com meu amigo de Colômbia, Alejandro. Alejandro Gomes. A Copa do Mundo está aí na portita. Sim. Neymar. Todo isso. Brasil, não? No Brasil, estamos aqui. Também vamos para a Colômbia. A Copa do Mundo. Também vamos para a Colômbia ao Mundial. Eu. Estamos na portita. Listo? Então, agora para finalizar. Você pega e vamos, Brasil. Vamos, Brasil. Eu falo, vamos à Colômbia, vamos ao Brasil. Tá? Vamos, Colômbia. Vamos, Brasil. Vamos, Brasil. Aê, Bruno. Graças, graças. Um pouco para o projeto. www.org.platinomarketing.com Mostra aí para nós, garotinho. Aqui, ó. Mostra aí. Ó. Ó. Os códigos QR. Aí podem escanear os códigos. E na parte de cá, esse é o logotipo da fundação. Que pode ser Platinum Marketing. Bom, parabéns pela iniciativa. Eu não entendi o link até agora, viu, garotinho. O link que eu vou falar é org.platinomarketing.com .com Org. E no Instagram, org.platinomarketing. Só a org.platinomarketing. 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 Nosso amigo. Então estamos juntos com nosso amigo Alejandro. Gómez. 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 Colômbia. De Colômbia. Por que não só o Alejandro? Alejandro Gómez. Alejandro Gómez. Claro que sim. Gómez. Desculpa. Felipe. Moreno. 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 Exato. Felipe Moreno. Caballero. Chapolin Liminha. Chapolin Colorado. Colorado. Eso. Não contavam com minha sucia, verdade? Sim, sim. Graças, graças. Vamos. Que bonito. Deus me lo venha.